Sr. Presidente do Governo de Espanha, Sr. Presidente da Confederação Espanhola de Organizações Empresariais, D. José Vicente de González, Sr. Presidente da CIP, caro António Saraiva, Bom dia, Sra. Ministra, Sr. Ministro, bom dia a todos. O objetivo, esta Cimeira Luso-Espanhola, tem um único tema, a cooperação transfronteiriça. E com um objetivo muito claro, fazer da fronteira, que é uma linha de separação, um ponto de união entre os dois países, entre os nossos povos e entre as nossas economias. Para esta união, o papel das empresas é absolutamente essencial. Porque é com as empresas que podemos construir um grande mercado ibérico, que tem 60 milhões de consumidores, e fazer da Península Ibérica aquilo que deve ser no quadro da Europa. Uma grande ponte de ligação para o resto do mundo, seja para o mundo ibero-americano, seja para a rede global, que hoje os mercados oferecem, e onde a Europa e as nossas empresas têm que ser competitivas. A relação econômica entre Portugal e Espanha é hoje muito forte. Para termos uma noção, a Espanha exporta para Portugal mais do que exporta para toda a América Latina. E Portugal exporta só para a Espanha mais do que exporta para a Alemanha e a França no seu conjunto. Significa isto que as nossas relações económicas são hoje muito fortes e muito integradas. E aquilo que temos de fazer é transformar esta força numa capacidade crescente de podermos ser mais fortes em conjunto no mercado europeu e sermos mais fortes em conjunto no mercado global. O contributo desta cimeira empresarial coincide com as prioridades também dos dois governos. Reforçar o mercado energético no espaço da Península Ibérica, desenvolvendo agora o MibGas. É fundamental podermos ganhar escala nos mercados de energia dentro da Península Ibérica e reforçar a interconexão da Península Ibérica com o resto da Europa. Só assim poderemos ter energia mais limpa, de melhor qualidade e mais barata para desenvolver as nossas economias. Em segundo lugar, segunda prioridade comum, o desenvolvimento de infraestruturas que sirvam o comércio dentro da Península Ibérica e o comércio da Península Ibérica para o resto do mundo. Daí os três corredores ferroviários, de Porto a Vigo, de Sines a Madrid, de Aveiro até Salamanca em direção a Irún, são três corredores ferroviários da maior importância estratégica para as empresas e também para os dois governos. Creio que vamos dar passos concretos nesta cimeira para concretizar estes objetivos, quer no caso da energia, quer no caso das infraestruturas. Mas não é por acaso que esta cimeira se realiza em Vila Real e tem por tema a cooperação transfronteiríssima. Porque a mudança do relacionamento entre Portugal e Espanha tem que se traduzir também numa nova visão sobre o nosso território. Durante anos tivemos de costas voltadas, das paldas, cada um virado para o seu próprio litoral. E isso significou que quer do lado de Portugal, quer do lado de Espanha, as regiões menos desenvolvidas foram as regiões, precisamente, junto à fronteira. Foram anos em que a fronteira era uma linha de separação. Ora, se nós queremos ter um desenvolvimento mais integrado do nosso território, Se queremos ter maior coesão territorial e, sobretudo, queremos desenvolver o que está por desenvolver, são, precisamente, nestas regiões que nós temos que priorizar o esforço de desenvolvimento. É por isso que temos de fazer da fronteira, transformar a nossa fronteira num ponto de união. E um ponto de união que oferece uma localização privilegiada, porque está no centro do mercado ibérico e porque nos coloca a igual distância das oportunidades de infraestrutura de exportação para o mundo que Portugal oferece na fachada atlântica e que Espanha proporciona, desde logo, na fachada anditerrâneca. É a localização ótima para quem quer produzir para um mercado de 60 milhões da Península Ibérica, mas também é excelente localização para quem quer produzir para exportar para o mundo. É por isso um esforço comum que temos que fazer de um desenvolvimento integrado de toda esta linha de fronteira. E creio que aquilo que de mais relevante vai resultar desta cimeira não é aquilo que hoje concluímos. É aquilo que hoje abrimos, como trabalho conjunto que vamos desenvolver, na perspectiva do pós-2020, tendo em vista o desenvolvimento de toda esta zona fronteiriça como uma grande plataforma e uma nova centralidade das economias ibéricas para o mercado ibérico, mas também para a internacionalização das nossas economias. Creio, por isso, que é muito importante continuemos a trabalhar dia a dia, em conjunto, entre os governos, entre as confederações empresariais e, sobretudo, entre as empresas de um e de outro país. Porque, cada vez mais, somos todos empresas europeias que têm que ter a ambição de poderem, a partir da Europa, desenvolver as nossas economias no quadro global de todo o mundo. Foi isso que fizemos na nossa história e é isso que temos que fazer em conjunto também no futuro. Muito obrigado por esta iniciativa e parabéns à COE e parabéns à CIP pelas conclusões desta conferência. Muito obrigado. Obrigado.